E aí, gente, boa! Alô, irmãos e pais! É isso aí. Nosso tema hoje, hein, cara? É uma live que a gente estava afim de fazer novamente. A gente já fez, ano passado, exatamente há um ano atrás, nessa época, eu, o Igor e o irmão Luiz, a gente fez uma série de vídeos a respeito do tempo de Ezequiel. A engrenagem de todas essas coisas, como é que isso vai acontecer no período milenar, no tempo milenar, no período em que Cristo vai reinar aqui sobre essa terra com a igreja. A gente, como a gente veio numa sequência, né? Falando do livro selado de Sete Silas e a última semana. Aí, no segundo vídeo, a gente fez o Armagedon até a inauguração do templo. Foi o segundo vídeo. E esse terceiro vídeo, a terceira parte dessa série, quando a gente vai falar da inauguração do templo. A gente parou, no último vídeo, na inauguração do templo, na construção do templo. Agora a gente vai mostrar o templo construído, como ele foi feito, as profecias que foram dadas a Ezequiel para a construção da planta, da maquete desse templo e isso acontecendo no milênio, como isso vai funcionar, o porquê disso tudo. A gente vai falar isso, especificamente, os três primeiros capítulos, os três capítulos de Ezequiel do 40, 41 e 42. Esses três capítulos a gente vai falar no vídeo de hoje. Vamos fazer as aplicabilidades escatológicas dele. Vamos falar a respeito das medidas, do porquê de cada coisa. Está certo? É o que a gente pretende fazer hoje. Não vai acabar hoje a série. A gente vai continuar. Depois a gente vai falar mais três capítulos, de 43 a 46, depois os últimos dois, de 46 ao 48. Está certo? Então, com esse vídeo, mais três para a gente finalizar essa série aí. Até o final do milênio. Depois a gente pode continuar falando, fazendo uma live só a respeito do início da eternidade, no final do milênio e tudo mais. Uma live só sobre o oitavo dia, já pensou? Ah, legal. Só uma coisa bem interessante. Esses primeiros capítulos é muito cheio de medida. É medida para lá, é medida para cá, é medida para lá, é medida para cá. Então, assim, um pouquinho de paciência, porque a gente vai ler todos os versículos. Então, pode acontecer, de repente, de um versículo ser quase igual ao outro. Mas a ideia é a gente querer ler todos os versículos do capítulo 40 até o capítulo 48. Então, você imagina quanta informação interessante tem aí. E eu os pedi graça a Deus para que ele nos venha a trazer revelações para nós. Vamos lá, então? Vamos começar. Vou adicionar aqui. Já adicionei. E eu vou entrar agora na tela do Prezi lá. E eu acabo de perder a visão de vocês agora. Eu não estou mais vendo vocês. Beleza? Então, deixa eu só voltar aqui, porque a gente vai do início. Aqui está o templo de Ezequiel. Aqui está o templo de Ezequiel. Uma coisa interessante, gente, é o seguinte. O pessoal fala assim, ah, o templo de Ezequiel. Aí, coloca o templo como se fosse tudo isso daqui. Mas não é. O templo, de fato, mesmo, é só isso daqui. Onde pega aqui o templo, o altar. Isso aqui é o templo. O restante não é. Então, a gente vai começar a ler aqui os primeiros versos para a gente já começar logo o nosso estudo. Então, veja aí. No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no décimo dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá em visões de Deus, me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Olha o que eu botei em vermelho aí, porque está mostrando local e está mostrando não somente o local, o país, mas está mostrando em qual local do país que é. Terra de Israel está aí, grifada em vermelho, e num monte muito alto, sobre o qual havia como que um edifício, uma construção, um templo, um santuário, de cidade para o lado sul. Aí vamos ver aqui, que a gente precisa entender, eu sei que é na terra de Israel, mas que monte é esse? Vamos ver. Deixa eu ver se ele vai para lá. Não, ele não vai. Vou ter que ir no... no dedinho aqui mesmo. Vamos ver que monte é esse aqui que ele vai falar. Palavra que veio, que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se elevará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Esse aqui todo mundo conhece, é o reino milenar, não é? É o reino milenar. Ninguém vai discutir isso daqui, é o reino milenar. Para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque desseão... Já descobrimos onde é esse monte. Porque desseão sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos e eles converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em força. Reino milenar não tem que discutir esse texto. Uma nação não levantará a espada contra a outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó Jacão, e andemos na luz do Senhor. Quer comentar? Um cinco. Não, esse texto aí, a gente, quem faz o seminário, sabe muito bem que eu uso esse texto do milênio para falar do período milênio de Cristo aqui na Terra, da produtividade da Terra, que eles vão precisar desaprender a guerra, vão parar de ouvir falar sobre guerra, Deus vai acabar com isso no milênio, porque o reino de Cristo na Terra é de justiça e de paz, e vão usar essas rélias de arado, esses enxadões, essas foices para o cultivo, porque no período milenar a produtividade vai ser grande, vai ser imensa. Aquele que planta segue logo aquele que ceifa, aquele que colhe. Grande produtividade. Um texto muito claro de que isso acontece no milênio. Mas o que a gente quer focar aqui é que o monte muito alto, aonde o texto de Ezequiel 40 se refere, é o monte Sião em Jerusalém, aonde vai estar estabelecido este templo de Ezequiel. Assis, o Senhor, o céu, o meu trono e a terra, as cabezas e os meus pés, que casa me edificarei vós? Qual seria o lugar do meu descanso? Meia meia um. Aí está falando que ninguém pode conter ao Senhor. Mas ele, vocês podem edificar uma casa para eu morar? Ninguém, homem nenhum, pode ficar edificando uma casa para eu morar. Contudo, qual é o lugar do descanso dele? Qual seria o lugar do seu repouso? Se o céu é o trono e a terra os cabelos e os seus pés? Nada pode conter ao Senhor. Mas nós sabemos que Jesus, Jesus, ele é um homem. Ninguém duvida disso, ele é um homem, né? E como homem, eu usei esse texto aqui porque tem gente que acha que o templo não é literal. E como homem, olha o que vai acontecer ele ali como homem, gente. Olha aqui, ó. Jesus como homem, ele vai, ele é um ser, ele é um homem, ele tem limites, né? Limite de dedo, limite de pé, tem altura, ele é homem. Olha só. E trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por oferta ao Senhor sobre cavalos e em carros e em liteiras e sobre mulas e sobre domedários trarão ao meu santo monte a Jerusalém. Diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor e também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas. Diz o Senhor, porque como os novos céus e nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face e diz o Senhor, assim também há de estar a vossa descendência, a posteridade, o corpo de Cristo e o vosso nome será que desde... O vosso nome e será que... E será que desde uma lua nova até outra e de um sábado até outro vai haver festa de lua nova, vai haver comemoração dos sábados, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. Você tem gente já sabe do que se trata de Edom, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará e serão um horror para toda a carne. Então, quer falar? O legal aí, irmãos, como a gente leu no texto que ele não habita, o Senhor não habita em casas feitas, em templos feitos por mãos de homem, ok, a gente sabe, mas o templo no período milenar ele vai ser feito pelas mãos de um homem ao qual se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Não é qualquer homem. Isso está profetizado. Lá na lei, lá para Davi, de Jessé sairia um rebento e que desse rebento nasceria um que lhe construiria uma casa, falando para Davi a respeito de Salomão. Sendo que Salomão construiu o templo para Deus. Mas a gente sabe que é uma tipologia de Jesus. A gente sabe muito bem que o período de reinado de Salomão, que ele edificou aquele templo, foi o período mais próspero de Israel e aquilo ali é uma sombra de como será o período milenar de Cristo aqui na Terra. O reino de Salomão foi o reino mais próspero, um reino vencedor, onde o reino de Israel se expandiu, onde teve paz para Israel. foi um período de muita fartura. Isso tudo é sombra do milênio e que estava ali naquela sombra o descendente de Davi que lhe construiu um templo ao qual Deus estava se referindo. A gente sabe que isso teve um cumprimento profético ali, mas que se referia ao corpo de Cristo, nós, e mais na frente, em Jesus Cristo, no milênio, quando ele edificar o templo de Ezequiel que foi dado, essa planta, a gente vai ler os textos, foi dada ao anjo para entregar a Ezequiel vinda da parte de Deus, entende? Para que quando Jesus estiver aqui no período milenar, aquilo, aquela maquete se cumpra e as nações vão trazer as riquezas para a edificação desse templo, mas pela supervisão de Cristo e da igreja, está vendo? Essa, nesse momento se cumpre também do descendente de Davi e construiria uma casa. Está se falando de Cristo e a igreja no período milenar, mas que só tem o cumprimento final, o último cumprimento, quando a nova Jerusalém descer do céu. Está certo? Essa é a glória da última casa. Essa é a glória da última casa. Essa casa é a última casa, é o tabernáculo de Deus com os homens. É quando a nova Jerusalém desce do céu no final do milênio. Você vê que essa profecia é cíclica desde Davi? Davi quis construir a casa, Deus falou, não, eu não moro em templos feitos por mãos humanas, mas o teu descendente vai fazer uma casa para mim. O texto é esse aqui, é Zacarias 6, 12, e diz-lhe assim, assim diz o Senhor dos exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor, ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono e reinará a perfeita união entre ambos os ofícios. Está vendo, irmãos? Como isso tem cumprimento lá no período do Salomão e depois no período milenar, é isso. Então, isso aí são evidências bem claras de que o templo de Ezequiel é literal, é no milênio e ele vai ser levantado, vai ser construído. o Cristo vai ter a incumbência de orientar as nações como se fosse um engenheiro chefe ali. Vai orientar as nações junto com a igreja para a edificação desse templo. Foram esses textos que a gente leu e na aula do milênio a gente fala mais coisas sobre isso. Vamos ver aqui, agora a gente vai caminhando de versículo a versículo. Agora o versículo 3 e 4. E havendo-me levado ali, eis que o homem cuja aparência era como a do bronze, tendo um cordel de linho, cordel de linho, você consegue mexer para lá e para cá, você consegue medir. Medir quinas, né? Quinas ali, difícil, né? Na sua mão e uma cana de medir, aí para fazer medidas maiores que não distorçam. E estava em pé na porta e disse-me o homem, filho do homem, vê com os teus olhos, olha aí, preste atenção porque para você estar atento, tá? Vê com os teus olhos, ouve com os teus ouvidos e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para todo, para tu mostrar, perdão, foste tu aqui trazido, anuncia pois, olha o que ele fala aqui, a casa de Jael. Percebe? aqui está mostrando, né? É algo que vai ser, quem vai estar administrando aquilo dali são os sacerdotes da casa de Jael na carne. daqui a pouquinho, a gente vai dar uma lida nisso daí, tá? Então, ó, vamos observar com os nossos olhos, vamos ouvir com os ouvidos e vamos colocar no nosso coração o que é para a gente ouvir aqui. Esse texto a gente já conhece, a gente já leu esse texto até nos seminários do reino, semana que vem a aula de Reino Milenar, vai ser lido de novo, o pastor Pedro vai estar lendo, olha que interessante, ó, Por que que esse texto é importante? Parece que eu botei aí, não botei esse texto aí à toa, porque está mostrando que a terra de Jael vai fazer isso aqui, ó, ela vai aumentar, ela vai ser alargada, estendida. Exatamente. Vai aumentar o perímetro da cidade, ela vai ser, como o Irineu de Leão fala, né? Conforme diz Isaías e Ezequiel, a cidade de Jerusalém vai ser aumentada e embelezada, conforme os profetas Isaías, não é Irineu de Leão que fala? É, Justino Martins. Justino Martins, fala. Conforme diz os profetas e tal, é exatamente isso, né? Ela aumenta. E ele cita os profetas que falam isso, e Ezequiel é um dos profetas. Então, se aumenta, isso já... Porque qual é o primeiro argumento que as pessoas usam, né? Não, ali não pode estar na terra de Jael, em Jerusalém, porque Jerusalém é pequenininha. Hoje ela é pequena. Mas lembra que os montes, eles vão ser aplanados ali? Então, aquele monte que é assim, vai ficar um monte assim, vai ser estendido, vai aumentar a Jerusalém de tamanho, e ali será edificado o templo do Senhor. Tá? Então, esses textos são base pra isso. Olha só que texto bonito também, essa aqui, ó. Toda a terra em redor se tornará uma planície. em planície. Acabei de falar agora. Desde Jeba até Rimon, ao sul de Jerusalém. E ela será exaltada e habitada no seu lugar. Desde a porta de Benjamin até o lugar da primeira porta. Até a porta da esquina e desde a torre de Hananiel até os lagares do rei. Jeremias 30, 18. Assim diz o Senhor, Eis que farei voltar do cativeiro as tenas de Jacó e a perdamiei das suas moradas. E a cidade será reedificada. Então, não pode ser uma nova Jerusalém, gente. Sobre o seu montão. Ó, sobre o seu montão. Então, não tem como ser uma cidade que nunca foi tocada pelos homens. Pra ser reedificada, tem que ser uma cidade que outrora foi destruída e agora você tá reconstruído sobre o seu montão. Você vai ver, irmãos, que a gente não pode esquecer o contexto da vinda de Jesus. Eu sempre falo isso. Jesus, na sua vinda, toda a terra vai estar em calamidade, destruída, inclusive Jerusalém. Você sabe que o Senhor vem colocar os seus pés ali. Ele bota os seus pés lá no Monte das Oliveiras e a terra já é fendida no meio. É destruída. Entende? Então, isso já vem acontecendo desde a primeira parte da última semana de Daniel até o último dia da semana de Daniel. Então, a cidade vai precisar ser reedificada. E é por isso que o período milenar acontece, pra reestruturar, reedificar, não só Jerusalém, quanto a humanidade, quanto os animais e toda a terra, inclusive o templo. Vai ter que ser reedificado. Vai ter que ser restaurado. Muito bom. Deixa eu ver se tem mais algum texto aqui. Ah, que bom. Esse texto também aqui é bom. Naquele dia, exaporei os governadores de Judá como um braseiro ardente no meio da lenha e como um facho de fogo entre as gavelas. E a direita e a esquerda consumirão todos os povos em redor. E Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar em Jerusalém. Então, gente, Jerusalém habitada outra vez, eu acredito que não esteja se referindo a uma nova Jerusalém. Aqui está o anjo de bronze, né? E ele agora vai passar a fazer um tour com Ezequiel pelo templo, né? Pela toda construção. E aí começa, olha aí, ó. E havia um muro fora da casa em seu redor. E na mão do homem uma cana de medir de seis côvados, ou seja, cada um, ou seja, seis côvados é o quê? Dois metros e oitenta e três, né? Centímetros. Cada um dos quais tinha um côvado e um palmo. E ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Ele está falando do quê aqui? Do muro. Ele está se referindo a essa parte aqui da construção. Deixa eu ver se vai para lá agora aqui, ó. Esse aqui, ó. Ele está falando aqui, dois metros e oitenta e três. A gente até mediu outra vez ali na sala, né? Essas medidas em... Medida... Unidade de medida americana precisam de ser convertidas, mas a gente... Vai pela Bíblia, irmão. Vai que é melhor. Vai pela Bíblia porque é mais correto, né? Então você veja que dois metros e oitenta e três é muito grande, tá? A altura... E não somente isso. É uma altura que também... Ela... Uma medida que também se assemelha à largura. Você veja a largura da parede, gente. O que a gente tem que evidenciar é essa parte vermelha e laranja que vocês estão vendo. É disso que está se referindo o Ezequiel 40, de quatro a cinco ali que a gente acabou de ler. É essa medida. A medida do muro. Isso. Do muro que arrodeia o pátio externo. Não é o muro que cerca a cidade, tá? Depois a gente vai falar dele no final. Mas esse muro aí é o muro que cerca o pátio externo. É dois metros e oitenta e três para cima e mais dois metros e oitenta e três de largura. De largura, gente. Olha só. Volta lá no templo aí para a gente ter uma apanhada geral, uma imagem geral aí para eles entenderem. Aqui, ó. Nós estamos falando desse muro aí. Bota o muro aí. Desse muro aqui, ó. Que aqui está creme, né? Isso. É, aqui está creme. Ali só destacou o vermelho para a gente poder... É, isso aí, para ver as medidas. Para ver as medidas ali. Entendido? Você vê que ele arrodeia o perímetro do pátio externo, o pátio de fora. Tem o pátio interno que está lá de frente para o templo e o pátio externo, tá? Esse muro arrodeia ali as casinhas, ó. Tem várias casinhas ali que a gente vai saber tudo o que é isso hoje. A palavra explica. Agora sim. Agora a gente vai para o próximo versículo. Olha só, gente. Versículo 6 e 10, ó. Então ele foi até o portão do lado leste e subiu a escadaria. A escada que leva até... É a entrada... A porta. Do pátio, né? No alto, mediu a entrada. Tinha três metros de extensão. Adiante havia uma passagem com três salas de cada lado. Eu vou mostrar para vocês já já o que ele está se referindo. Cada uma das salas era quadrada e media três metros de cada lado. E as paredes entre elas tinham dois metros e meio. Depois das salas havia uma passagem de três metros de comprimento que dava para um salão que ficava em frente do templo. É como se fosse um hall de espera. A pessoa passou ali pela porta dos guardas, dos seis guardas, três de cada lado. Aí tem tipo um hallzinho ali que a pessoa senta e aguarda, mas... A Bíblia chama de salão, um salãozinho que fica logo ali adiante. Ele mediu esse salão e notou que tinha quatro metros de extensão. O salão estava ligado com o portão que ficava mais perto do templo. E no seu fim, as paredes tinham um metro de grossura. Essas salas de cada lado da passagem eram todas do mesmo tamanho e as paredes entre elas eram todas da mesma grossura. Vamos mostrar aqui do que ele está falando aqui. Porto a leste virado para a Babilônia em direção ao Mar Morto. Então, ele está se referindo a essa entrada aqui. Está vendo? Você subiu a escadaria que ele acabou de falar. Subiu a escadaria. Subiu a escadaria, você já vê de cara ali três cômodos para a esquerda e mais três cômodos para a direita. Nesses três cômodos é onde fica a guarnição. E fica guardas três de um lado, três do outro e mais para o finalzinho para cá é esse espaço que eu já vou mostrar para vocês que é onde ele disse que tem um local de espera. Eu botei aqui uma sala de recepção que a pessoa fica aqui aguardando. Então, ele passa por quê? Uma revista, isso, né? Fica com guardas ali, né? Ele fica praticamente ali é segurança total que tem ali, né? É uma segurança total que você vê ali no templo. É, irmãos, olha só, não é porque nenhum penetra vai entrar ou que Deus tem medo ou que Jesus tem... Não, irmãos, não entra de qualquer maneira nesse templo, não. Entende? As pessoas precisam passar por rituais de purificação. E vocês vão entender já já que é organizado, tem um mecanismo, né? De funcionamento. A gente vai falar sobre isso aqui. As nações, elas entram, mas determinados locais para dentro desse templo ali, dessa área, só o príncipe de cada lugar, de cada nação é que vai poder continuar entrando para levar os sacrifícios de cada nação, o príncipe respectivo de cada nação e tudo mais para entregar para os sacerdotes. Essas aulas a gente vai falar nos próximos capítulos. A gente não vai entrar nesse assunto do sacrifício agora, nada disso agora. A gente só vai falar das medidas. Vamos seguir exatamente o cronograma do Ezequiel 40 a 48. Tá legal? Sei que a gente já... A gente já falou sobre isso nos outros estudos passados. Tem muitos irmãos que já conhecem tudo isso, mas a gente vai seguir uma ordem. Tá certo? Sabe o que me veio na cabeça aqui agora, Pedro? Você estava falando dos sacrifícios e tal. A Bíblia fala mais na frente, a gente vai ler isso ainda, que quem fica responsável para ficar na guarda é a tribo de Levi. São os levitas. São os levitas. Então, pode ser que não... Não seja guardas que ficam ali, tipo com uma arma na mão. Não, é para fazer a conferência dos sacrifícios. É para fazer a conferência. Exatamente. Conferência de quem não está chegando de mão vazia. A gente vai falar do santo e profano mais na frente, mas eles é que fazem essa separação aqui, né? É a conferência de como é que está trazendo a oferta. Isso. De que maneira está. Se está coerente, concernente à especificação que Deus pediu na lei. Você vai ver que tem na lei em Ezequiel, tem como tem que trazer. Quantos tem que trazer? Está tudo escrito lá, irmãos. Entende? Então, assim, a gente não pode deixar de entender isso. Isso aí é como se são pessoas, são levitas, são sacerdotes rebaixados que estão na porta para fazer a conferência dessas ofertas. Não, aí encaixa maneiro. É isso aí mesmo. Vamos ver aqui, você olhando de cima, está olhando de cima, está vendo ali três por um lado, três para o outro. Então, são seis guarnições para poder receber. Tem desse lado e tem mais três postes ainda, ou seja, seis, nove, doze guarnições trabalhando. Tem mais duas torres dessas para os outros lados. Para os outros lados. Então, são doze guardas trabalhando ali, conferindo a entrada das nações. Vamos continuar aqui lendo os versículos. Vamos lá, versículo de onze a dezesseis agora. Em seguida, o homem mediu a largura da passagem do portão e era de seis metros e meio, seis metros e meio, por isso que aquela parte é bem grandona, bem acima. É uma torre. É uma torre, né? E o espaço entre os portões, quando abertos, era de cinco metros. Em frente de cada uma das salas, havia uma mureta que tinha meio metro de altura e meio metro de grossura. Sempre a altura e grossura, praticamente a mesma coisa. Às vezes acontece isso. Essas salas tinham três metros de cada lado. Depois, o homem mediu a distância da parede dos fundos, de uma sala até a... A parede dos fundos da sala do outro lado da passagem, e deu doze metros e meio. O salão da extremidade dava num pátio. Ele mediu o salão e viu que tinha dez metros de largura. O comprimento total da passagem de fora da porta até a parede mais distante na última sala era de vinte e cinco metros. Havia pequenas janelas nas paredes de fora de todas as salas e também nas paredes de dentro. Figuras de palmeiras estavam gravadas nas paredes de dentro que davam para a passagem. de tudo isso daqui e o que ele está se referindo? O que ele está querendo mostrar? Isso daqui. Palmeiras! Pequenas janelas do lado de fora, essas janelinhas aqui. São essas frestas. Então ele está mostrando tudo isso daqui. Está vendo, irmãos, como que essas palmeiras nos remetem à festa dos tabernáculos? Essas palmeiras nos remetem à principal festa que vai ser comemorada no milênio, que é a festa dos tabernáculos que envolve palmeiras. Então é por isso que elas estão aí, marcadas nessas torres. Esse é o local onde as nações têm que caminhar, peregrinar de ano a ano para adorar o rei na festa dos tabernáculos. Por isso tem essas palmeiras aí. Perfeito, Tom? Versículo 11 a 16 de Ezequiel, capítulo 40, ele se dedica a explicar essa torre aí e os seus detalhes. Perfeito? Vamos lá, vamos continuar lendo que a gente está fazendo o tour junto com Ezequiel. Aí, a parte de cima, ele mostrando a largura, a altura, aqui, fala como dos quartos, isso depende das versões. Pode ser quartos para acomodar os viajantes, príncipes, na verdade, que vão até lá, porque tem uma área muito maior, mais externa, a gente vai falar sobre isso. E aí, a gente estava conversando ontem, de onde você tirou, Igor, que é músicos, guardas, aprendizes? Por quê? Por que eu acredito que seja isso também? Porque eles são levitas. E o que que os levitas fazem? Ali, entre os levitas, você vê músico, você vê pessoas responsáveis para a limpeza do templo, pessoas responsáveis para ficar vigiando, guardas, está tudo ali. Então, seria uma área que é onde fica brigando também ali os levitas. Bom, eu deduzo que seja isso, mas a Bíblia não fala quartos para fulano de tal, só diz que são cômodos ali. Pode ser, tá bom? Estou apenas deduzindo, tá? Mas o fato é que tem quartos. Tem quartos. Tem aqui, olha, são esses vermelhos aí. 30, são 30, 5, 10, 15, 20, 35, são 35 quartos que tem ali, tá? São 35 quartos e em cada quina que você pode ver que são 30. São 30 mesmo. 5, 10, 15, 20, 25, 30, tá certo. Então, são 30 quartos que tem ali e em cada quina você observa, aí a Bíblia fala que são cozinhas, tá? Aí não tem dúvida, a Bíblia fala que são cozinhas porque pela descrição você não tem como não ser cozinha ali, tá? Olha aí, versículo 17, 19 agora. Em seguida o homem me levou ao pátio de fora, só pra você se situar aqui na leitura, o pátio de fora é essa parte aqui, tá? Essa parte aqui é o pátio de fora. Olha só, eu queria lembrar, só rapidinho, falar pros irmãos que se vocês verem a nossa imagem travando um pouco, é porque tá chovendo muito aqui, irmãos, desabom, toró aqui, e eu tenho risco até da internet dar uma picotada aí, mas que Deus nos dê graça aí a gente continue, mas se ver a imagem travando, é isso, tá? O áudio não travando, beleza, não presta atenção na gente não, presta atenção nas imagens, tá bom? Vamos lá. O áudio já se lhe continua mesmo. Vamos lá, em seguida, o homem me levou ao pátio de fora, havia 30 salas, aí 30, a gente acabou de falar, 30 salas encostadas na parede, tá? de fora, e na frente delas, e na frente delas havia uma área calçada de pedras, então o que que tá querendo dizer aqui, ó, existe no pátio de fora 30 salas, tá aqui as 30 salas, que estão encostadas na parede, e na parte de fora aqui é tudo paralelotípico, calçado de pedras, é o que ele tá falando, em volta de todo o pátio, né, calçado de pedra, o pátio de fora ficava mais baixo do que o pátio de dentro, né, por que que é mais baixo do que o pátio de dentro? Porque aqui tem escada, então se você sobe, é maior, ele tá falando isso, tá? Havia um portão em nível mais alto, ele mediu a distância entre os dois portões e era de 50 metros, então ele mediu a distância aqui, ó, de um portão pro outro, 50 metros, 50 metros e 50 metros, isso, o pátio de fora é um pouco menor, por que a parte do pátio de dentro ele é superior, você sempre tá subindo, aqui você sobe, aqui você sobe, aqui mais pra dentro você sobe mais ainda, é de glória em glória, de glória em glória, ó, portão do norte virado para a Turquia, ele vai contar a mesma dimensão, né, versículo 20, 23, ó, depois o homem mediu o portão do norte que dava para o pátio de fora, as três salas de cada lado da passagem, as paredes ficavam entre elas e também o salão tinha a mesma medida, do portão do lado de leste, ele tá dizendo, ó, tudo que eu falei pro lado de lá tá subindo pro lado de cá, isso, tá dizendo, o comprimento total era de 25 metros, a largura 12 metros e meio, o salão, as janelas e as figuras de palmeiras gravadas eram iguais aos do portão leste, havia uma escada de sete degraus que iria até o portão e o salão estava no fim, de frente para o pátio, do outro lado do pátio estava o portão do norte, havia uma entrada que dava para o pátio de dentro, igual ao lado leste, o homem mediu a distância entre esses dois portões e deu 50 metros, os textos só não se repetem porque ele tá falando que um é o sul, outro é o norte, mas as medidas acabam sendo as mesmas. Esse portão, esse portão de fora ali, tem sete degraus, mostra aí onde é que é, é ali fora, né? É esse daqui, o portão de fora é esse aqui, pátio de fora. Tem sete degraus esse aqui? É. Esse aqui que ele tá falando? Ele tá falando desse aqui, esse tem sete, interessante, esse aqui tem sete e esse aqui de baixo tem oito, esse aqui tem oito. Peraí, você não tá botando o mouse no lugar, esse aqui tem oito? Não, 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 esse daqui, ó. É esse aqui, ó, o do Egito, lá de fora. O do Egito tem sete? Todos eles têm que ter sete. Tem um que tem oito degraus. Qual é o que tem oito degraus? Eu acho que é esse degraus daqui, ó. Esse daqui? É, por isso que eu quero saber, esse aí parece que tem oito degraus. O homem levou até o portão do lado leste, até o pátio de dentro, o pátio de dentro, ele mediu o portão e era do mesmo tamanho que os outros. A sua sala, o seu salão e suas paredes de dentro tinham as mesmas medidas que os outros portões. Havia janelas em toda a volta e também no salão. Oito degraus, olha lá. É, garoto. É o pátio de dentro. Por quê? Ali está levando até o local do altar, né? É maior. Oito. Ali, cara, já começam as coisas eternas. O oitavo. Você vê que são sete degraus e ali, quando chega aquele portão de fora tem sete degraus. Certo? Está falando do sétimo dia, que é onde acontece o sacrifício e tudo mais. Aquele que leva para dentro, leva para dentro. Ali ninguém, quase ninguém pode entrar. Você está entendendo como é que Deus está fazendo as coisas? Sete milênios acontecem restaurações de todas as coisas. No oitavo dia é a parte eterna. No templo de Ezequiel é a mesma coisa. Sete degraus nos remetendo a coisas terrenas, a sacrifícios, a tudo mais. Oito degraus leva para uma região mais avançada, para uma região mais espiritual, aonde você... Ali é que nem todos os sacerdotes entram. Só o da linhagem de Zadok entra ali para servir a mesa do Senhor. Vai lidar com coisas eternas que envolvem coisas espirituais e eternas. Por isso, Deus faz a distinção de sete degraus de uma área para outra e de oito de uma área para outra. Entende o que eu estou dizendo? É isso aí. É tudo que a gente falou brincando, mas é de glória em glória mesmo. Por isso que são camadas subindo. No céu é assim, irmãos. Primeiro, segundo e terceiro céu. É de glória em glória. O terceiro céu é o céu de Deus. Ali só tem um segundo céu, ali na parte de baixo do mar de vidro, só queirobins. Quatro seres viventes. Então, é assim, é como se fosse uma representatividade de patamares, sabe? Subindo. sete, oito, para falar de coisas espirituais também. Ele já está subindo, né? Porque já fica acima. E mesmo acima, ele ainda quer colocar um destaque a mais, né? Isso aí. Quanto mais perto do Senhor, mais se eleva, mais vai subindo. por isso a distinção dos sete degraus para oito degraus. Falando do sétimo dia e do oitavo dia. Sete degraus que leva do lado de fora para o pátio externo e oito degraus que leva do pátio externo para o pátio interno. Interno. Onde os sacrifícios eram levados à mesa do Senhor. Aí, ó. É que a gente... Deixa eu ver com o dedinho aqui se eu consigo. Olha aqui, irmãos, ó. Esse aqui que eu estou mostrando com o mouse, ó. Acho que o mouse não aparece lá, não. Aparece. Vê lá, vê lá. Aparece. Aparece, parece, parece. Onde eu estou mexendo com o mouse aqui há meia hora já? Aqui estão oito degraus, irmãos. Os sete degraus é aqui atrás, ó. É aqui, ó. Sete degraus é aqui. Da área externa para adentrar o pátio externo são sete degraus. Do pátio externo para adentrar o pátio interno que já está na frente do altar aqui, ó. Na frente do templo são oito degraus. Aqui é onde está da onde Cristo reina, irmãos. Tá? É daqui, desse templo. Tá certo? Então, aqui já é... Aqui estão os eternos. Cristo é a igreja eternizados em corpos gloriosos. Aqui, nós já vivemos o oitavo dia quando Cristo começa. O sétimo dia vive as nações para depois entrarem no oitavo. Nós, a partir do momento que somos glorificados, já entramos na nossa eternidade com Cristo. Entende? É isso aí. Show de bola. Deixa eu ver aqui. A gente parou no ciclo 23, né? Então, vamos agora. Ciclo 24. Ele vai dar praticamente os mesmos as mesmas informações, ó. Depois, o homem levou para o lado sul e lá havia outro portão e ele mediu e era o mesmo tamanho que os outros. Nas salas desse portão havia janelas exatamente como os outros. O comprimento total era de 25 metros e a largura a 12 metros e meio. Havia uma escada de sete degraus que ia até o portão e o seu salão também estava no fim, de frente para o pátio. Figuras de palmeiras estavam gravadas nas paredes de dentro que davam para a passagem. Aqui também havia um portão que dava para o pátio de dentro. O homem mediu e a distância até esse segundo portão era de 50 metros. A mesma informação só muda, né? Que um é norte, outro é sul, outro é leste. O portão do leste, irmãos, ele tem uma característica que você dá a entrada do portão do leste aqui do lado de fora. Quando você passa pela essa torre, quando você entra aqui no portão do leste, lá na porta externa, você tem um corredor que você já vai... Você já fica direto de frente para o portão ou para a porta do templo, a porta principal do templo. Essa é a porta do leste que lá em Ezequiel 42 você vai ver a glória do Senhor entrar e não sai mais. É esse portão aqui, a porta do leste que está dentro do santuário. Mas de frente para essa porta tem uma torre e a outra torre. E esse corredor aqui, visualmente, se a gente clicar lá você vai ver. Você vai ver lá a porta do templo principal lá pelo corredor que você vai ver. Olha aqui, olha aí, essa imagem aí. Entramos na porta, estamos na porta externa lá. Olha lá dentro, lá no finalzinho aqui. Eu até coloquei oito degraus aqui. Aqui, oito degraus. Lá dentro, lá no finalzinho é a porta do templo, a porta principal do templo. Está desfocado, está borrado, está sem foco, você consegue entender. Vê que está, essa é a primeira torre, que fica de frente para a segunda torre, que fica de frente para o templo, para a porta de entrada. Só isso aí. Está direto, o corredorzão. Botei aqui, mas ficou bem legal. Isso aí. Vamos ver aqui. Versículo 28 agora. Agora ele vai falar da característica dos portões do pátio interno, que dá de vida de um para o outro. O homem me levou para o portão do sul até o pátio de dentro. Ele mediu o portão e era do mesmo tamanho que os outros. As suas salas, o seu salão e as suas paredes de dentro eram em baixo. os outros portões com tudo aquilo que a gente acabou de falar agora. A diferença está no degrau. Nas salas desse portão também haviam janelas, igual as da outra que a gente mostrou. O comprimento do outro era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. Havia um salão que dava para o par de fora, aquele hall aqui onde fica aquele pessoal. E para toda a passagem havia figuras de palmeiras semelhantes que a gente viu também do pátio externo, gravadas nas paredes. Havia uma escala de oito degraus que ia até esse portão então não tem por que ficar se detendo aqui porque a gente já explicou isso. A única diferença aqui está na questão do degrau. Vamos ler aqui. O homem me levou para o portão do leste até o pátio de dentro. Ele mediu o portão e era do mesmo tamanho que os outros. As suas salas e o seu salão e as suas paredes de dentro tinham as mesmas medidas que os outros portões. Ele mesmo já está sintetizando para a gente, já está ajudando. Havia janelas em toda a volta e também no salão. o comprimento total era de 25 metros e a largura 12 metros e meio. O salão dava para o pátio de fora e por toda a passagem havia figuras de palmeiras gravadas nas paredes. Havia uma escada de oito degraus que ia até esse portão. Então o homem levou até o porto do norte. Ele o mediu e era do mesmo tamanho que os outros. Só a mesma informação, né, gente? Não tem por que a gente ficar se detendo aqui. Ah, e agora a gente vai ler o versículo 38, 46 e ele vai dar aqui detalhes do pátio interno que ele já mostrou para a gente o que tem no pátio externo. Já falou ali, tá? Já falou das casas, 30 casas. Ainda não falou da cozinha, vai falar mais na frente. Mas ele já deu os detalhes de algumas coisas que tem ali. Agora ele vai detalhar algumas coisas que tem dentro do pátio interno. É o local de sacrifício, né? Ó, no pátio de fora havia uma sala ligada com o portão de dentro. Essa sala dava para o salão que ficava em frente do pátio. Aí eram lavadas as partes dos animais que eram completamente queimados como sacrifício. Ele tá se referindo, gente? Deixa eu ver se consigo abrir aqui, ó. A essa partezinha aqui, ó. Você percebe que aqui não tem casa nenhuma? Aqui tá limpo? Mas aqui tem. Aqui, nesse canto aqui onde tá o mouse, que essa torre não deixa ver, tem como se tivesse duas caixinhas ali, ele vai dar o nome, que é onde eles vão fazer ali a limpeza, né? Dos animais. Dos animais. Ele tá se referindo especificamente a essa parte aqui, tá? A gente vai ver isso com mais clareza. Onde é que eu tava aqui? Quer ver? Era aqui? Acho que era aqui. Aqui, aqui. Isso. Vamos lá. Vamos ler que ele vai dar mais especificidade aqui. Olha só. No pátio de fora havia uma sala de alenço aí, né? Aí eram lavadas as partes dos animais que eram completamente queimados como sacrifício. Havia quatro mesas. Pronto. Esse era o nome. Mesa. Falei caixinha, né? Quatro mesas. Duas de cada lado do salão. Nessas mesas. Ele tá falando dessas mesinhas aqui, ó. Tá? Que fica do lado da torre, que não deu pra gente ver porque a torre tampou. Mas aqui, nessa imagem, a gente vê as mesinhas ali. Fica do lado de fora, tá? Mas ainda na parte de cima que separa do pátio interno e externo, tá? Havia quatro mesas, duas de cada lado do salão. Nessas mesas matavam os animais que eram oferecidos em sacrifício. Não só os que eram completamente queimados, mas também os que eram oferecidos para tirar pecados ou culpas. Então, isso não tem nada a ver com a igreja. Não tem nada a ver. Tá? Tá falando de nações e tá falando de homens, sacerdotes humanos, terrenos que estão fazendo esses ofícios. Então, a gente tem que saber distinguir. Isso não tem nada a ver com o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, a igreja. Isso. A igreja não... E nem com Cristo. Cristo não morreu para espiar o pecado desse povo. Cristo morreu para espiar o pecado daqueles que estão com ele lá, a igreja, que creram no seu sacrifício. Essas nações que entraram no milênio, elas não criam em Cristo. Elas agora creem porque veem, viram ele rasgar o céu e voltar. Agora, mas para entrar nesse lugar, nesse lugar santo, você tinha que fazer o sacrifício para tirar pecados ou culpas, para purificar esses povos. Não é para salvar, não tem poder salvivo com isso aqui não, irmão. A gente tem que crer em Jesus. Jesus é o rei de toda a terra. Não entendi? Isso aqui não tem nada a ver com o que Cristo fez pela igreja, não. Eles estão fazendo isso para entenderem o que Cristo fez pela igreja. A gente vai falar isso mais lá na frente. Isso aqui dá esse detalhe aqui agora para vocês entenderem porque é para tirar pecados e culpas. Porque no milênio tem expiação para tirar pecados e culpas das nações que pecam ainda e que morrem ainda. Está certo? o diabo está preso. Está preso. Não foi preso no início do milênio. Mas as nações continuam em natureza humana caída. Pecadores e que morrem. Está certo? Não podem entrar dessa forma na presença dos santos nem de Cristo. Está? É por isso. São de bola. Muito maneiro. Olha só. Do lado de fora do salão também havia quatro mesas. Duas de cada lado da entrada da porta do norte. Assim havia quatro mesas dentro do salão e quatro fora. Ao todo oito mesas sobre as quais eram mortos os animais oferecidos em sacrifício. As quatro mesas em cima das quais se preparavam os animais que iam ser completamente queimados eram de pedra cortada. Ou seja, polida. Pedra cortada é pedra polida. Tinha meio metro de altura e setenta e cinco centímetros tanto de comprimento como de largura. Sobre essas mesas eram colocados todos os instrumentos usados para matar os animais. O que você faz para matar o animal? Faca, vai cortar ali algum, vai pegar, vai colocar num garfo, assim que se fala. Todos os instrumentos. Os instrumentos que você utiliza você coloca ali naquela mesa para fazer um churrascão. Sobre essas mesas eram colocados todos os instrumentos usados para matar os animais que iam ser ofensos em sacrifício. Em volta das mesas havia abas de sete centímetros e meio de largura. A carne ia ser oferecida em sacrifício e era colocada em cima das mesas. Então ele me levou para o pátio de dentro onde havia duas salas, uma com frente para o sul, ficava ao lado do portão do norte e outra de frente para o norte onde ficava ao lado do portão do sul. Ele mostra aqui essas salinhas. Olha aí. Uma de frente para a outra. Uma de frente para a outra. Portão do norte, portão do sul, mais salinhas. são salas específicas para preparar o sacrifício. Lavar e matar. Lavar e cortar. Exatamente. Higienizar o animal e cortar. Salas específicas para isso. Tá? Então ele está dando muitos detalhes ali, gente. Para a gente querer literalizar. É, para a gente querer espiritualizar tudo isso. Espiritualizar. Não tem como. Não tem como. Ainda continua lendo aqui. Vamos lá. Então ele me levou para o pátio de dentro. Já havia duas salas. Uma de frente para o sul. Ficava do lado, ao lado do portão do norte. A outra com frente para o norte. Ficava ao lado do portão do sul. O homem me disse que a sala com frente para o sul era para os sacerdotes que trabalhavam no templo. E a sala com frente para o norte era para os sacerdotes que faziam o serviço do altar. Que é aquilo que a gente acabou de falar. Limpeza. Pegar, limpar, verificar. se pode ser sacrificado ou não. Tudo o que o sacerdote fazia naquela época. Todos os sacerdotes eram descendentes de Zadok. Que era da tribo de Levi. Só eles tinham o direito de entrar na presença do Senhor para servi-lo. Então aqui já começa a fazer a distinção de qual sacerdote que pode trabalhar no interior oferecendo sacrifício e qual sacerdote que vai fazer os serviços auxiliares. Serviço auxiliar levita. Serviço sagrado que é o próprio sacrifício em si. Sacerdote da ordem de Zadok. Da ordem de Zadok. Zadok é levita, tá, irmão? Só que tem uma distinção aí. Deus colocou o sacerdócio de Zadok que é levita como superior ao sacerdócio dos levitas. Não vamos entrar nesse pormenor agora que isso vai ser mais no outro vídeo. Mas entendam que o sacerdócio de Zadok é um sacerdócio terreno e importantíssimo para o mecanismo do templo. Exatamente. Tá certo? A gente vai falar deles depois. Por que que Deus colocou o sacerdócio segundo a ordem de Zadok? Vamos ver aqui, para o sacerdócio real glorificado. A ordem de Melquisedeque, igreja, sacerdotes israelitas, carnais, funcionários do templo que ficam no portão averiguando, o povo chegando, conferindo, fazendo a expensão dos animais lá naquelas torres que a gente falou, levitas, que estão nas portas do templo, nas portas da área do templo. Sacerdotes que levam as ofertas, os sacrifúgios, animais para entregar na mão dos Zadokitas lá, da ordem de Zadok para fazer a limpeza e o sacrifício. Tudo isso, sacerdote israelita, sacerdote levita. Quando entrega o animal limpo para o sacrifício, para servir a mesa do Senhor e fazer a oblação e a queima dos animais e tudo mais, servir a mesa do Senhor, sacerdote da ordem de Zadok. e as nações que são gestantes da humanidade que estão ali trazendo as ofertas, trazendo as suas ofertas para a casa do Senhor. Então, tem uma hierarquia aí. Sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdócio real, reis e sacerdotes, igreja. Logo abaixo, sacerdócio de Zadok, os que servem à mesa do Senhor e o sacerdócio levítico, levitas, são aqueles que fazem a parte braçal do tempo, conferem as ofertas, limpam os animais e dão na mão dos Zadok para o sacrifício e para o serviço do Senhor. Tá certo? É isso aí. A gente vai ler tudo isso mais na frente nos outros capítulos. Já vimos... Ah, já está aqui. Essa área aqui, acho que essa imagem eu não mostrei para vocês, né? Mas fica aí essa imagem também, tá? Vamos continuar lendo aqui. Já foi lido esse daqui, deixa eu passar aqui melhor. Quando eu fiz, eu voltava lá para o templo e depois ia lá para o versículo de novo. Ó, versículo 47, 49, ainda estamos no capítulo 40, tá? Pátio de dentro, ali ó, onde faz o sacrifício. O homem mediu o pátio de dentro. Era quadrado, tendo 50 metros de lado, na frente do templo havia um altar. lá frente do templo havia um altar. Você vai ver o altar ali já já. O homem me levou até o salão de entrada do templo, ele mediu a passagem na entrada e tinha 2 metros e meio de comprimento por 7 de largura e nos dois lados havia muros de 1 metro e meio de grossura. O salão de entrada tinha 10 metros de comprimento por 6 de largura e havia degraus para subir até lá. Havia duas colunas, uma de cada lado da entrada. Ele está se referindo a essa partezinha aqui. Você vê que o altar fica de frente de frente aqui para o templo. E essas são as colunas que ele falou, degraus e a entrada aqui. A gente vai... Também tem bastantes detalhes aqui do templo. Dentro dele. Dentro dele. Ele está apenas começando a dar uma passada por cima. Vamos ver aqui agora. Olha aqui o templo. Beleza? Uma visão de cima, tá, irmãos? Uma visão de cima. Você percebe, gente, que quando a gente fala assim, ah, o templo de Ezequiel, ele é... Ele é... Não é literal. Você tem que entender que o templo de verdade, o templo mesmo, é isso aqui, ó. Não é essa parte aqui, ó. Não, tá? Isso aqui é o palácio. É isso aqui só. Vamos pegar assim, ó. É isso aqui, ó. Isso aqui que é o templo. Isso é templo. O restante... Torre é templo? Cozinha é templo? Não. Não é. Isso aqui é o templo. É a área do templo. Ali é a área do templo. Então, se você falar assim, ah, mas ali é... E olha aqui que tem santo lugar, santíssimo lugar. Aqui sim, tá? Porque se você chegar e falar pra mim que tudo ali é um templo, tá errado. Isso aqui é um templo só. Então, não tem como você querer só espiritualizar essa parte aqui. E o restante é o quê? Né? Eu acho que Deus, ele propositadamente, ele fez dessa forma. Nunca fez isso na história. Você não vê Deus ele pegando e mostrando, né? Tem que ter cozinha. Ah, tem que ter não sei o quê. Ele sempre focou, né? E sempre foi focado no santo, 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 no lugar e átrio. E ponto final, né? Então, aqui ele dá detalhes até do lado de fora. Eu penso que é pra mostrar clarissimamente que não tem como você querer ir espiritualizar, tá? Deixa eu continuar aqui. Você vê aqui, ó, passagem para o salão. Não há portas aqui, né? Salão central e lugar santíssimo. Vamos fazer um tour aqui junto com Ezequiel. Vamos lá, ó. Agora entramos no capítulo 41. Tá? Ele deu aquela pincelada no capítulo 40. Explicou a parte externa. Explicou a parte externa. Explicou tudo. Explicou tudo isso. Agora ele já vai entrar na parte mais espiritual do negócio, ó. Depois o homem me levou ao salão central. o lugar santo. Ele mediu a passagem que dava para esse salão e tinha três metros de comprimento possível de largura, com paredes de dois metros e meio de cada lado. E mediu o salão que tinha vinte metros de comprimento por dez de largura. Em seguida, ele foi até o último salão, o santo de Santos. Mediu a passagem que dava para ele e tinha um metro de comprimento por três de largura. Dois... Dois... Perdão. Dos dois lados havia paredes de três metros e meio de grossura. Também mediu o salão, era quadrado, com dez metros de cada lado e ficava adiante do salão central. Aí o homem me disse, este é o lugar santíssimo. É aqui. É aqui que é o lugar... O lugar santo não é ali no muro. então não tem porquê querer ficar espiritualizando. E é interessante, agora é a hora de a gente falar essa parte aqui, que você não vê aqui. Deixa eu tentar ver. Olha só. Cadê o candeeiro? Não tem candeeiro, não tem pão da proposição, não tem... Deixa eu ver mais o quê. Não tem o véu. O véu, é. Não tem o véu. Não tem o véu. Não tem a arca da aliança. Não tem a arca da aliança. Por que será? Porque nesse tempo, logo nesse tempo, não tem nada disso. Porque tudo isso, irmãos, tudo isso representa... A arca da aliança representa o trono do Senhor, do Pai, que está no céu. Por isso não está aí. Você vê que aí é o trono do Filho. Está certo? Você não vê os sete castiçais, os sete candeeiros, porque ali é uma representatividade dos sete Espíritos de Deus, como está em Isaías 11, e também das sete igrejas, que é a plenitude da igreja, de ouro, glorificada, acesa, mas que está aí, está aí, corpo de Cristo, está aí, são reis e sacerdotes, então não precisa disso, porque a igreja gloriosa já está aí. Não precisa dos pães da proposição, porque as duas casas já estão aí unidas, as doze tribos, glorificadas, glorificadas, está certo? E não precisa de véu, porque Cristo já rasgou o véu há muito tempo, na sua morte na cruz. Então, assim, você vê um templo, um salão vazio, que vai ser ocupado por reis e sacerdotes, e o próprio Senhor Jesus, está certo? Vamos estar aí dentro. agora você olha nas paredes, você vê, tem detalhes falando do que está desenhado nas paredes, tem palmeiras, tem anjos com o cara, com uma face de homem virada para um lado, e uma face de leão virada para o outro, cada face olhando para uma das palmeiras. Por que isso? Por que não tem os anjos com quatro faces? Só tem com duas. A gente entende, irmãos, pela meditação, que duas dessas... A gente entende também que esses querubins têm nas suas faces quatro, que são quatro, fala-se ali do ministério de Cristo. A mansidão do boi que foi morto, que fez o trabalho, que cumpriu as ordens, que fez o trabalho, fez o serviço, e foi manso ali como boi. Tem cara de águia, que é o Espírito do Senhor, de águia que estava sobre Moisés e Elias, que levou as testemunhas para o deserto, com as asas da grande águia, as duas asas da grande águia. Você vê, isso se cumpriu já. Aqui não temos mais as duas testemunhas. Tendo que testemunhar, elas já estão ali glorificadas. O reino milenar já é um próprio testemunho. É, exatamente. A própria cidade, de onde sai a lei, que é de Sião, é o nuzeiro para as nações, é o testemunho de Deus para as nações. Ali está tudo unificado. Cristo, igreja e o templo. Uma cidade edificada sobre o monte, onde vai trazer luz para as nações. Não em plenitude ainda, porque isso se cumpre na Nova Jerusalém, que desce para esse lugar aí. Mas em partes. Então você vê no desenho do querubim que está ali, do anjo que está ali, a cara de homem, para falar da nossa natureza humana gloriosa, glorificada, revestida de glória, e fala do leão, que é para falar da realeza. Ali você vê reis e sacerdotes, homens reais, homens gloriosos, homens com autoridade sobre as nações, dada por Cristo, que reinamos junto com ele. E vários versículos falam que nós reinaremos com ele, com cetro de ferro, e esmiuçaremos as nações que não obedecerem. Mas também beneficiaremos as nações com justiça, com paz, e com longevidade de vida, com produtividade da terra, com restauração da terra, os animais serão restaurados às suas origens lá da época de Adão. Então tudo isso, irmãos, esse querubim, a gente entende, esse anjo que está na parede com cara de homem e cara de leão, fala da história de um reino de sacerdotes, ao qual o leão fala do nosso rei e o homem fala do seu lado humano que nos trouxe a possibilidade pela sua morte e ressurreição de sermos homens como ele, mas homens espirituais, homens gloriosos, glorificados, chamados para sermos reis e sacerdotes sobre essa terra. É isso que conta a história desse anjo aí nessa parede. Está certo? Muito maneiro. Deixa eu ver aqui. Acho que já lemos essa passagem. Olha aí, está vendo? Cadê o véu? Não tem véu. Não tem nada disso ali dentro, no lugar santo. Vamos continuar. Essa passagem aqui é interessantíssima. Vamos lá. O homem mediu a grossura, talvez fique pequeno para vocês, mas eu estou lendo o texto. O homem mediu a grossura da parede interna do templo e era de três metros. Em toda a volta do templo, havia uma porção de pequenos cômodos encostados na parede, medindo dois metros de largura cada um. Esses cômodos estavam em três andares, trinta cômodos em cada andar. Olha só o tamanho do prédio, gente. É, muito grande. A parede de fora do templo ia ficando mais estreita em cada andar. E assim os cômodos estavam encostados na parede, mas não eram presos nela. Portanto, as paredes do templo vistas de fora pareciam ter a mesma grossura de cima para baixo. Havia duas escadarias largas do lado de fora dos cômodos que estavam construídos, encostados na parede do templo. Em toda a sua volta, assim, podia-se subir do térreo ao andar do meio e ao andar de cima. Três andares. A parede de fora desses cômodos tinha dois metros e meio de grossura. Havia uma porta que dava para os cômodos do lado norte do templo e uma que dava para o cômodo do lado sul. Vi que em volta do templo havia um terraço que media dois metros e meio de largura. Esse terraço estava a três metros acima do chão e ficava no mesmo nível do alicerce dos cômodos que estavam ao lado das paredes do templo. Em volta do templo, entre o terraço e os edifícios usados, pelos sacerdotes, havia um espaço de livre havia um espaço livre perdão de dez metros de largura. Ele está se referindo a isso daqui. Os três andares, está vendo? Que do lado de fora você não consegue ver porque está coberto. É o que ele fala. Está coberto, você não consegue ver. Mas quando você vai para o interior, você consegue enxergar essa engenharia aqui. você vai vendo que ela vai afinando de baixo para cima para criar como se fossem sacadas, varandas para esses quartos, mas tampados pela parede externa que o Igor mostrou ali na outra imagem que está tampando tudo. Mas é como se formassem corredores em frente. São 30 quartos em cada andar, gente. Você imagina, aqui, 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 aqui. E você observa que aqui é só zadoquitas que entra aqui. São 90 zadoquitas trabalhando, né? Todos os dias, a gente vai ver esse mapa para frente, todo dia tem trabalho, né? E há, acredito eu, que deve ter algum revezamento ali, né? Algum revezamento. Mas eles trabalham todos os dias ali nesses quartos. Cada quarto tem um tamanho diferente também, né? Aqui é o que ele fala, desse espaço, o corredor que fica aqui no meio, né? Esses lugares aí são os lugares que eles... Irmãos, quando eles entram aí, eles entram com uma roupagem específica. Quando eles saem daí, eles tiram essa roupa e saem com uma outra roupa. E eles trocam de roupa e fazem esses ofícios aí nesse lugar aí, nesses quartos. Trocam de roupa, descansam, botam a roupa que é para estar dentro desse lugar. E a gente vai ver isso aí lá na frente. Eles têm que trocar as vestes, né? Para entrar e sair daí. E a gente acredita que esses quartos, esses dormitórios, eles sirvam para isso. É. Entendeu? E você vê que a primeira vez, né? Eu até esqueci de falar, que você vê quartos encostados no santo lugar e no santo dos santos. Você vê o nível de santidade. Ficam ali, ó, dormindo ao lado do templo. É muita honra. Você vê que a tribo mais distante do templo é a tribo de Dan. Fica lá na outra ponta, lá na divisa com outro país. Ao passo que os que estão mais próximos do templo é o que tem mais honra. E é por isso que muitos judeus chamam Ezequiel de o segundo Moisés, porque ele vai trazer uma estrutura que não é... Alguém pode falar assim, ah, tá querendo trazer Moisés de volta. Gente, isso aqui não tem nada a ver com Moisés. aonde na história existiu isso em Moisés ou no período de Macabeus ou no templo de Heróis ou no templo de Salomão? Nunca! Essa é a primeira vez. Isso nunca se cumpriu. Né? Esse templo ele é tão suntuoso, irmão. Ele é tão grande, tão magnânimo esse templo que cabem vários templos de Salomão aí, vários templos de Moisés, tabernáculos de Moisés aí dentro dessa estrutura. Essa estrutura é enorme. Enorme. Pega as medidas do templo que Salomão fez e pega as medidas desse templo de Ezequiel. Cabem vários templos de Salomão aí dentro. Tá certo? É só pra vocês terem essa ideia. Por isso que tudo é planeado pra poder caber tudo certinho. Já lemos aqui, né? Estamos seguindo a ordem dos próprios versículos, né? Vamos continuar. Versículo 12 agora. Do lado oeste, no fim do espaço livre, havia um edifício que dava para o templo. Tinha 35 metros de um lado e 45 metros do outro. As suas paredes eram de 2 metros e meio de grossura em toda a volta. Ele tava falando desse espaço aqui, que a gente pode chamar, eu apelidei, de Palácio do Rei. Ele só fala que é um espaço aberto, mais nada. Mas não diz o que acontece lá. pode acontecer reunião, pode acontecer uma festa, de repente as bodas ali, não sei. Pode acontecer um monte de coisa. Mas é um local de espaço aberto. É só isso que ele fala e não dá muitos detalhes, né? Dá detalhes da medida, mas não do porquê que tem ali. O homem mediu o lado de fora do templo. Tinha 50 metros de comprimento. Do fundo do templo, atravessando o pátio até a ponta do edifício do lado oeste, a distância também era de 50 metros. A largura da frente do templo, junto com o espaço livre dos dois lados, era de 50 metros. O espaço livre é o Palácio do Rei. Beleza? É um espaço livre. O homem mediu o comprimento do edifício que ficava do lado oeste do templo, no fim do espaço livre, e também os seus corredores de cada lado. E esse comprimento também era de 50 metros, dando só detalhes ali das distâncias, o comprimento e tal. Ezequiel 41, 16 e 21. Eram todos forrados de madeira, desde o chão até as janelas. Essas janelas podiam ser cobertas por dentro. As paredes do templo até o alto das portas estavam todas cobertas de figuras entalhadas de palmeiras e de animais com asas. Vinha primeiro uma palmeira e depois o animal continuava assim em toda a volta. Cada animal tinha duas caras. Uma cara de homem virada para a palmeira de um lado e a outra cara de leão virada para a palmeira do outro lado. Era assim em toda a volta da parede, desde o chão até o alto das poças. O querubim é enorme, né? Os patentes do lugar santos eram quadrados. A gente já explicou isso, né, irmão? É o que a gente entende disso aí. Vamos lá. Um altar de madeira tinha um metro e meio de altura por um metro de largura. Os cantos, a base e o lado eram de madeira. O homem me disse, esta é a mesa que fica na presença de Deus, o Senhor. É uma mesa que fica ali. E fica no santo lugar. Não é a... Não é... Como é que é o nome da caixa? Arca, né? Não é uma arca. Olha, vocês estão atentando para isso aí? O que a gente está lendo aí, irmão? Vocês estão vendo a diferença disso aí para o tabernáculo de Moisés? Nessa altura do campeonato aí, no santo lugar, esse altar de madeira ali devia ser o lugar do incensário, que era de ouro. Era madeira coberta por ouro, não era isso? O incensário não era assim? Você vê, esse altar era de madeira. A madeira pura. Não tem ouro revestindo ele. Por que, irmãos? Vocês pararam para perguntar, fazer essa pergunta para o texto? O ouro, ele denota a glorificação dos corpos, a parte eterna, imortal, gloriosa. O ouro traduz isso. Tudo que tinha ouro no santuário nos remetia a coisas celestiais, as coisas espirituais imortais. Querem um exemplo? Por exemplo, eu vou dar o exemplo do maná. O maná foi levado um maná para dentro da arca e colocar dentro de um pote de ouro e ele servia para testemunho para o povo de Israel. Aquele maná não estragava. Muito embora, o outro maná que era derramado do céu também e que ficava para o povo de Israel comer, ele apodrecia de um dia para o outro e Deus dava um novo no outro dia. Mas esse que foi guardado dentro do maná, dentro do pote de ouro, ele foi guardado e não apodrecia. Por quê? Porque ali fala do corpo corruptível revestido de ouro do que o corpo glorificado. O filho de Deus, ele era o pão que caiu do céu. Era, mas ele não morreu. Morreu, o corpo corruptível dele que apodreceria se ele ficasse ali por muito tempo, se não foi revestido de glória, ele não trouxe no corpo dele a igreja e levou escondida para colocar lá num lugar mais alto, celestial, no corpo dele, imortalizado, sim, mas ele não vai trazer o maná escondido para nós. O maná escondido no pote de ouro é o nosso corpo glorificado. Mas está revestido de ouro para nos mostrar a incorruptibilidade. A arca era revestida de ouro? Era. Por quê? Porque era a parte onde Deus manifestava a sua glória e representava o seu trono. Não era? Tudo. E ali, ele era de madeira de acássia da melhor qualidade e era revestido de ouro. ali era uma sombra da igreja, porque a igreja será revestida de ouro, ou seja, glorificada. Ali é só madeira, não tem ouro nenhum. Por quê? Porque ali dentro, ali dentro, a parte que é de ouro já está glorificada. São os sacerdotes da ordem de 1510. mas quem está indo eles nunca serão. Aqueles homens que servem à mesa do Senhor, que estão ali manuseando as coisas do Senhor dentro desse santuário, são homens naturais que nunca serão glorificados, porque a parte de ouro já está ali reinando sobre eles. A realidade da sombra já está ali. Já está ali. Por isso que os utensílios não estão ali, irmãos. Está certo? O incensário não existe ali. Por quê? Porque as orações dos santos são levadas diretamente ao céu. Nós faremos excursões aos céus e nós diante do Senhor louvaremos, adoraremos e oraremos diante dele. Não precisa de incensário para subir ao céu o incenso. Não precisa. É o que fala nunca mais dirão a arca do Senhor. Exatamente. Nunca mais dirão a arca do Senhor. Entendido, irmãos? É isso aí. Chubro de bola. Muito bom, muito bom. É sempre bom estudar essas coisas porque ela fica maravilhada. Havia uma porta na ponta da passagem que dava para o lugar santo e a outra porta na ponta da passagem que dava para o lugar santíssimo. Eram portas de duas folhas. O que é isso? Porta sanfonada. Uma porta sanfonada. Duas folhinhas que dobra. De abrir no meio. Está vendo aí? Havia figuras de palmeiras e animais com asas entalhadas nas portas do lugar santo. como havia nas paredes. Nos lados do lugar santo havia janelas e as paredes eram decoradas com figuras de palmeiras. Tudo no GMT na festa do tabernáculo. Gente, olha para o templo. Depois você vê lá como que Deus manda Moisés fazer o tabernáculo. se for contar detalhes Moisés tem muito mais trabalho para fazer. Olha esse templo aí. É alto? É grande? Qual o trabalho que eles têm? Monta querubim. Bota querubim. Vai ver o de Moisés a trabalheira que é para fazer. Então você veja que os dois têm diferença, gente. Os dois têm diferença. Um é muito maior que o outro. Cabem muitos tabernáculos de Moisés dentro desse aí. Muitos, muitos e muitos. Esse assunto hoje é enorme. é uma coisa que não dá para... Se não tivesse as medidas você não dá para mostrar numa figura, numa maquetezinha como essa que a gente está mostrando. Você não tem ideia do lugar. 50 metros, irmãos, de distância de uma coisa para outra. Parede de 5, 6 metros de altura, de 6 metros de largura. Coisa gigantesca. A gente não consegue... Imagina uma parede com um pé direito de 6 metros de altura. Uma coisa enorme, uma coisa... Não dá nem para saber, não dá nem para entender. A gente está passando esses slides, esse programa para vocês terem uma ideia. Só para vislumbrar mais ou menos, né? Vamos continuar. Olha aqui. Essa parte que é interessante, que aqui já é o lado onde ficam os adokitas. Vocês veem aqui que tem de frente para o templo, essa parte aqui é a cozinha que está aqui e aqui é onde eles ficam. Vamos ler aqui o texto. Vamos diferenciar aqui. Essa parte que a gente falou aqui... Bota com o mouse aqui. Aqui no templo, aqui, se lembra que tinha uns lugares aqui? Aqui não é dormitório, irmãos. Aqui é vestuário, aqui é lugar para trocar de roupa para servir as coisas do templo. Os sacerdotes de Zadok ficavam aqui trocando as suas roupas, suas vestes, fazendo as coisas dentro do santuário. Aonde eles dormiam? Vamos lá agora. Aí é outra história. Então, o homem me fez sair para o pátio de fora e me levou para o lado norte do templo. Há um edifício que não ficava longe do edifício construído na ponta, a oeste do templo. Esse edifício do lado norte media 50 metros de comprimento por 25 de largura. De um lado, dava de frente para o espaço de 10 metros ao longo do templo e do outro lado, dava frente para a calçada do pátio de fora. Tinham três andares e cada um deles ficava mais para dentro do que o de baixo. Vamos só explicar para eles isso aqui porque, falando assim, mas é como se fosse isso aqui. Deixa eu ver se eu tenho a imagem aqui. Tem aqui a parte de fora, cada andar um pouquinho maior do que o outro. Esse que ele está falando aqui. A do primeiro andar é maior, a do segundo andar um pouquinho menor, e a do terceiro andar é menor ainda. É mais ou menos igual o que tinha lá no templo, dentro do santuário para o lugar para eles trocarem de roupa. É mais ou menos o espelho daquilo lá só que lá de fora. É isso que ele está dizendo. Como ele falou aqui, não fica longe do templo, fica ali de frente. Vamos voltar lá para o texto que ele vai dar mais informação. Quando eu faço isso ele pira, está vendo? Deixa eu aumentar aqui. Espera aí. Vamos lá. Esse tu já leu. É, só esse finalzinho aqui. No lado norte deste edifício havia uma passagem de cinco metros de largura por cinquenta de comprimento e corretadas para esse lado. Pronto, agora vamos ler. Já estamos no 42, né? Vamos continuar lendo agora o versículo 5 e 9. Os cômodos do andar de cima eram mais estreitos do que os do andar do meio e do térreo, porque ficavam mais para dentro. Acabei de mostrar para vocês agora. Nos três andares, os cômodos ficavam em terraços e não eram sustentados por colunas, como se fosse uma sacada sem nada, não tem coluna ali, como os outros edifícios do pátio. No andar térreo, a parede de fora do edifício media cinquenta metros. Numa metade dessa parede havia cômodos, na outra metade não havia. Todo o andar de cima era dividido em cômodos. Na ponta leste do edifício, onde começava a parede, havia debaixo dos cômodos uma entrada que andava para o pátio de fora. no lado sul do templo havia um edifício igual ao anterior, perto do prédio que ficava na ponta oeste do templo. Então, seria isso daqui. A gente olhando de frente, está vendo aqui a sacada aqui? A de baixo maior, o segundo andar um pouquinho menor, o terceiro andar não tem colunas, está totalmente aberto ali. E aquilo que a gente estava até conversando no outro dia, que ele fala que tem um cômodo, mas na metade para o fundo não tem. É como se fosse o seguinte, a pessoa que está aqui em cima não incomoda a pessoa que está embaixo, porque onde está o quarto não tem ninguém embaixo, está vazio. É isso aí. Vamos continuar lendo aqui. Está aí uma imagem bem mais nítida, bem melhor. Está de cima. Olha lá, do lado de cá os adoquitas. Os adoquitas, do lado de lá os levitas. Isso. É muito legal essa imagem aí, muito bacana. Aqui, nessa parte aqui onde fica o Palácio do Rei, o espaço livre, aqui é o templo, aqui ficam as três torres do pátio interno. A parte interna, isso aí. E cortou aqui as três torres, mas tem uma aqui na... Na direção delas está as torres do pátio externo, na direção do pátio interno. Olha lá. Está ali as três outras torres ali. Vamos continuar lendo. Na ponta leste do edifício onde começa a parede, havia debaixo dos cômodos uma entrada que estava para o pátio de fora. No lado sul do templo havia um edifício igual ao anterior. Ele repete por quê? Porque um é dos adoquitas, outro é dos levitas. É quase a mesma coisa. Perto do prédio que ficava na ponta oeste do templo. Na frente dos cômodos havia uma passagem igual ao lado norte, tinha as mesmas medidas do outro que a gente acabou de ler, o mesmo desenho, e o mesmo tipo de entrada que a gente acabou de ler agora. Havia debaixo dos cômodos uma porta no lado sul do edifício e na ponta leste onde começava a parede. Ele está repetindo aqui porque é quase a mesma coisa. Olha que interessante. Aí o anjo vai dizer para ele o que é aquilo dali. O homem me disse. Estes dois edifícios são sagrados. neles, os sacerdotes que entram na presença do Senhor comem as coisas santíssimas. Olha aí, o local de refeição. E por que os cômodos são santos? Os sacerdotes colocarão neles as ofertas santíssimas. Então, é como se fosse um local onde as nações vêm, trazem as oferendas e eles pegam as oferendas e depositam ali. É como se fosse uma dispensa. Uma dispensa, né? De que? Ofertas santíssimas, continuo no texto, ofertas de cereais e ofertas feitas para tirar pecados e culpas, animais. Animais. Animais são guardados ali. Aí entra aquela discussão como é que se conserva o animal. Alguma coisa... Vai ter geladeira, não sei, se vai ser no sal, não sei. Se vai ser no poder do Senhor, não sei. mas se vai conservar. Está escrito e a gente crê. Isso. Quando os sacerdotes estiverem no templo... Olha, preste atenção para esse versículo aqui. É isso aí. Quando os sacerdotes estiverem no templo... No templo, hein? E quiserem sair para o pá de fora... Eu quero sair. Eu vou sair agora para o pá de fora. Terão de deixar nesses cômodos as roupas santas que tiveram usado durante o culto religioso. A cerimônia. Eles terão de vestir outras roupas antes de saírem para o lugar onde o povo se reúne. Então, nesse edifício... Por isso que era o edifício sagrado. Ali é onde recebe os alimentos, é onde guarda os alimentos e é onde os sacerdotes trocam as suas roupas. Ah, eu quero sair do santo lugar. Vou lá, troco a minha roupa e vou lá para fora. Ah, eu quero servir ao Senhor de novo. Troca a roupa e coloca as vestes sagradas. Ali é o que ele chama de lugar sagrado. Esses dois edifícios é para isso, porque ali é onde é guardado os mandimentos e ali é onde o sacerdote... Essa parte aqui é só você que vai dar aqui agora. Vamos embora. E é onde ele consegue trocar de roupa, tá? Olha aqui, Ezequiel 42, 15 e 20. Quando acabou de medir por dentro da área do templo, o homem me fez sair pelo portão do lado leste e então mediu a área por fora. Com a vara de medir, ele mediu o lado leste e tinha 1.500 metros, 1,5 km, 500 canas. Assim, o muro cercava uma área quadrada que tinha 20... Tinha 20, não. Que tinha 1.500 metros de cada lado. O muro servia para separar o que era santo e o que era profano. Então, ele está falando disso aqui, ó. E aí, Pedro, manda ver aí que você... Vamos lá, deixa eles verem a imagem. Deixa eles verem a imagem. Essa imagem aí. Esse perímetro vermelho ao redor, está vendo aí? Esses são os muros de 1.500 canas, não é isso? 1.500 canas. Não, 500 canas. 500 canas. 1,5 km. Isso. 1,5 km, dando uma área exorbitante ao redor da área do templo. Só um minutinho aqui, isso aqui é o que a gente estudou, você lembra? As torres, aqui está o templo, parte interior, parte externo, e além disso, tem isso daqui, mais um conjunto de muros. Olha só, essa área aqui, irmãos, essa área aqui, é a área santa. Tudo isso aqui é área santa, é terra santa. O que está para fora desses muros, Deus chama de profano. É a área profana. não é, mas tem área profana no milênio? Tem. As nações, elas estão em carne ainda, irmãos, pecam, morrem, tá certo? E precisam se purificar para entrarem na área santa, tá certo? Então, Deus colocou isso aí para dividir o santo do profano. e aí, o interessante agora é a gente conectar essa área e o porquê dessas medidas todas que Deus deu está dentro dessa região santa aqui, cercada por esses muros enormes e fazendo distinção do que está de fora como profano e está dentro como santo, porque Deus lá no capítulo 8 de Ezequiel ele está fazendo essa excursão que a gente acabou de fazer com o Igor aqui agora por todos esses escombros, por todos esses lugares dentro do templo, área externa, área interna, pátio, dormitório. Quando ele mostra tudo isso para Ezequiel, aquele anjo, aconteceu de igual forma lá em Ezequiel 8 quando no templo, mas não o templo de Ezequiel, o templo que era aquele templo ali era o templo, eu não me lembro que templo era aquele. É porque tem o de Salomão, aí o reino é dividido, eles são levados a cativeiro, eles destroem e aí Ezequiel está profetizando a retirada do povo para eles poderem reconstruírem, é isso aí mesmo. Então, aquele templo ali, ah, esse é o templo mesmo, é o templo antes do período do cativeiro, do cativeiro, eles saem para o cativeiro por causa disso também. Então, olha só, aquele templo lá de Ezequiel, eu vou ler o texto aqui, no capítulo 8, Deus, ele vai, usa as mesmas expressões, os mesmos lugares para falar daquele templo onde o povo, os sacerdotes, profanaram o santuário, o lugar santo, não era, não tinha divisão entre lugar santo e lugar profano, eles profanavam dentro do santuário de Deus. esses homens colocaram um muro, um muro e colocaram coisas profanas dentro do santuário de Deus e Deus estava fora, Deus, a glória de Deus saiu daquele tempo. Então, tudo que era, eles mesmos colocaram um muro e dividiram o que era profano do santo, ficaram dentro do templo que era para ser santo, eles profanaram. E no lado de fora, Deus retirou a sua glória daquele lugar, o santo ficou para fora e o profano ficou para dentro e Deus fez isso aqui para inverter e não é à toa que existe esse paralelo de Ezequiel 8 com Ezequiel 42. Vou ler o texto e olha só, qualquer semelhança no ano, na época, no mês, no dia aqui, não é mera coincidência com o 666 do anticristo. Presta atenção, vou ao texto aqui, Ezequiel capítulo 8, a partir do verso 1, no sexto ano, no sexto mês, aos cinco dias do mês, 665, e aí a gente vai encadear o raciocínio para você ver até onde chega o 666. No sexto ano, no sexto mês, aos cinco dias do mês, estando eu sentado em minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei, e eis uma figura como de fogo desde os seus lombos e daí para baixo. Era fogo e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus até a entrada da porta do pátio de dentro. Olha aí, faz o paralelo. Começou a excursão de Ezequiel dentro do templo que estava profanado. Em visões de Deus até a entrada da porta do pátio de dentro que olhava para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provocava o ciúme de Deus. Então eles já estavam idolatrando ali outros deuses dentro do templo de Deus, profanando. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali como a glória que eu vira no vale, lá no rio Kebar. Ele me disse, Filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá e eis que do lado norte a porta do altar estava esta imagem dos ciúmes à entrada. Disse-me ainda, Filho do homem, veja o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste do meu santuário pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do atro, olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse, Filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede e eis que havia uma porta. Disse-me, entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Cara, irmãos, isso é dentro do santuário. A abominação, só faltou falar da desolação. É. Está vendo aí, 665? Vai associando aí que a gente vai chegar no 666? Entrei e vi eis toda forma de répteis e de animais abomináveis de todos os ídolos da casa de Israel pintados na parede em todo o redor. Está vendo porque Deus pintou a parede dele com a festa dos tabernáculos e o ministério de Cristo glorioso com a igreja? Porque aqui tinha abominação pintada na parede. 70 homens dos anciãos da casa de Israel com jazanias e filhos de safã que se achavam no meio deles estavam em pé diante das pinturas tendo cada um na mão o seu incensário e subiu o aroma na nuvem de incenso. Então me disse viste, filho do homem o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas cada um nas suas câmeras pintadas de imagens? pois dizem o Senhor não nos vê o Senhor abandonou a terra disse-me ainda tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo louvou-me a entrada da porta da casa do Senhor levou-me desculpa levou-me a entrada da casa da porta do Senhor que está no lado norte e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz é a Deus do sexo né? Tamuz é a Deus do sexo disse-me vês isto filho do homem verás ainda abominações maiores do que és caramba levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor e eis que estavam a entrada do templo do Senhor entre o pórtico e o altar cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor de costas para o Deus isso arremete a apostasia irmãos vamos começar a fazer o paralelo para o tempo do fim porque aquele templo lá de Ezequiel é no milênio e esse aqui Deus está mostrando as abominações que eles faziam dentro da sua casa tá certo? e aí a gente tem que começar a entender também um paralelo com os tempos escatológicos com o tempo do fim o tempo da apostasia o tempo em que vai aparecer o homem da iniquidade a última semana de Daniel o que vai acontecer em Jerusalém irmãos tá? em Jerusalém vai ter judeus marcados pela besta judeus profanando a casa de Deus apostatando de Deus homens que deveriam ter o selo do Deus vivo estão colocando a marca vão colocar a marca da besta e para isso acontecer tem que haver apostasia tá vendo que meia meia cinco nos remete a primeira metade da última semana de Daniel que quando meia 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 vigorar é a metade da semana e já houve apostasia o sétimo império irmãos vai trabalhar a sétima cabeça da besta vai trabalhar para o oitavo império surgir vai trabalhar a mente o coração dos homens para apostatarem de Deus por isso que nesse mesmo tempo nesse mesmo intertício de tempo na primeira metade da semana as trombetas estão tocando e as testemunhas estão clamando para que os povos se arrependam vocês estão entendendo? há um grito há toque de trombeta para que as nações se arrependam para que a igreja acorde anunciando o que vai acontecer na metade da semana o anticristo vai se levantar o meia 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 vai se levantar mas é o período de tempo que nos remete para a preparação é como se fosse o meia meia cinco a preparação para o meia 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 e aqui Deus está mostrando aqui numa sombra que aconteceu de fato naquele tempo mas uma uma sombra do que o povo judeu o povo dele o povo que tinha um ofício sacerdotal vai fazer apostatar profanar fazer abominações dentro da casa de Deus e a casa de Deus aqui não estou falando de templos feitos por mão de homem não são judeus judeus que vão apostatar da fé que creem em Jesus Cristo e vão apostatar da fé são judeus que creem em Deus não creram no filho mas creem em Deus são seguidores da sua lei mas que vão apostatar da fé e vão virar de costa para Deus e vão adorar falsos deuses o falso Deus Allah o Deus o Deus estranho que está escrito na palavra de Deus as palavras chaves ali né deram as costas abominações maiores dizeram Deus nos abandonou né então essas palavras chaves são importantes porque se eles se sentirem abandonados eles permitirem entrar a abomeração dentro do templo e eles estão dando as costas a Deus adorando a um Deus estranho isso então vai pegando porque tem mais coisa aí que vai acontecer esse comportamento vai gerar um decreto de Deus olha só é olha aqui então irmãos você está vendo o que está acontecendo estão virados de costas para o templo para o santuário e adorando a Tamuz adorando a Sol apostatando da fé então me disse vês filho do homem acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá ou fazerem eles as abominações que fazem aqui para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me ei-los a chegar o ramo ao seu nariz pelo que também eu os trarei com furor os meus olhos não pouparão nem terei piedade ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz nem assim os ouvirei já profanaram já apostataram já abusaram a marca e Deus vira de costas irmãos vai virar de costas e vai pesar a mão porque as testemunhas gritaram e eles não ouviram aqui o que está acontecendo você vai ver mais na frente um pouquinho eu vou continuar lendo aqui que vem o castigo de Jerusalém você tem que entender que Deus vai acontecer coisas aqui agora que ele vai falar para o profeta e que vai fazer que são paralelos a última semana de Daniel tá eu quero que vocês estejam com o radar o sonar ligado para pegar esses momentos aqui no que eu vou ler tá certo e você vai entender o porquê que Deus fez o paralelo desse momento com o templo de Ezequiel lá e que vai servir de vergonha para os judeus porque que vai servir de vergonha para eles porque aqui eles estão profanando e lá eles vão servir de maneira impecável e vão olhar para tudo aquilo e vão falar éramos para nós estarmos glorificados reinando sobre essa terra com a igreja mas nós estamos fazendo os serviços os ofícios de sacerdotes terrenos mas mesmo assim irmãos Deus Deus vai cumprir de maneira honrosa o sacerdócio de Zadok porque o sacerdócio de Zadok você vai ver aqui nesse texto são homens que a gente vai ler aqui vocês vão entender certinho o que vai acontecer da onde que Deus tira o sacerdócio de Zadok e em sombra no que está acontecendo aqui em Ezequiel 8 e 9 que a gente vai ler agora estamos entrando no Ezequiel 9 em continuação o castigo de Jerusalém então ouvi que gritava em alta voz dizendo chegai-vos vós executores da cidade cada um com sua arma destruidora na mão eis que vinham seis homens a caminho da porta superior que olha para o norte cada um com a sua arma esmagadora na mão e entre elas certo homem vestido de linho com um estojo escrevedor a cintura entraram e se puseram junto ao altar de bronze lá no templo onde Ezequiel estava vendo as coisas a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava indo até a entrada da casa e o senhor clamou ao homem vestido de linho que tinha o estojo de escrevedor a cintura e lhe disse passa pelo meio da cidade pelo meio de Jerusalém e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela irmãos para e vamos lá para o início da última semana de Daniel que é Apocalipse 7 os versos 3 9 Apocalipse 7 o verso 3 o verso 9 em diante quando ali o anjo sela a igreja e acaba o período da graça acaba o período da dispensação completa plenitude de gentios antes de começar a tocar as trombetas lembra desse momento acontecendo aqui esse momento aqui irmãos Deus vai começar a expiar a terra fazer a expiação da terra você lembra das 7 maravilhas de Daniel expiar a expiação da iniquidade tudo mais que isso acontece justiça eterna então olha só aqui Deus ele vai pegar um homem que é um anjo vai marcar os que estão chorando gemendo e sofrendo fazendo aquele papel das duas testemunhas que é o que? pano de saco na cabeça jejuando só que quem está fazendo isso aqui irmãos são homens aqui em Ezequiel 8, 9 são homens que estão fazendo isso e Deus está marcando a esses esses são sombras das duas testemunhas lá no final tá certo? só que isso aqui está acontecendo de fato em Jerusalém e Deus vai poupar esses homens e vai assolar Jerusalém porque o mesmo anjo que marca aqui faz a marcação os outros seis anjos vem e mata passa passa o carro lá na cidade arrebenta com tudo e começa de dentro do santuário mata homens anciãos mata velho criança animal mata tudo e só os que estão com a marca na testa pelo anjo que selou não vai acontecer a mesma coisa que vai acontecer na última semana de Daniel na primeira parte homens que vão clamar vão tocar trombetas e não pode acontecer nada com eles nada por três anos e meio e esses homens vão fazer coisas acontecerem clamarem na terra vai subir como um incenso agradável a Deus lá em cima vai esfumaçar o santuário de Deus nos remetendo para o dia da expiação isso está em Apocalipse 8 e no Apocalipse 15 nos remetendo para o dia da expiação e um anjo pega brasas ardentes e joga sobre a terra são as trombetas as três primeiras trombetas coisas flamejantes caem na terra e ferem a terça parte do mar a terça parte da vegetação e a terça parte dos rios e vai matar gente só não vai pegar nas que estão selados a mesma coisa vai acontecer aqui agora eu vou ler aqui para vocês e o senhor clamou ao homem vestido de linho que tinha um estojo de escrevedor a cintura ele disse passa pelo meio da cidade pelo meio de Jerusalém e marca como sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela homens santos irmão estão chorando e suspirando por causa daqueles que estão profanando e todas filhas da Babilônia todos Israel todos Jerusalém que está profanando o santuário de Deus e adorando a falsos deuses no contexto do fim isso não é mera coincidência não irmãos Jerusalém é uma das filhas da grande meretriz e lá dentro vai estar idolatria de cabo a rabo de Jerusalém por isso Deus Deus vai acertar as contas com Jerusalém e vai destruir ela e vai matar muita gente em Jerusalém ó verso 5 verso 5 Ezequiel 9 verso 5 aos outros disse ouvindo eu passai pela cidade após ele e sem que os vossos olhos poupem e sem que os vossos e sem que vos compadeceis matai matai a velhos a moços a virgens a crianças e a mulheres até exterminá-los mas a todo homem que tiver o sinal não vos chegueis começai pelo meu santuário olha aí então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa e ele lhes disse contaminai a casa enchei de mortos os átrios e saí saíram e mataram na cidade verso 8 havendo havendo-os eles matado e ficando eu de resto caí com o rosto em terra ezequiel falando clamei e disse ah senhor deus dar-se-á o caso de que destruas todo o restante de israel derramando o teu furor sobre jerusalém então me respondeu a iniquidade da casa de israel e de judá é excessivamente grande a terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça e eles ainda dizem o senhor me abandonou a terra o senhor não nos vê também quanto a mim os meus olhos não pouparão nem me compadecerei porém sobre a cabeça deles farei recair as suas obras e eis que o homem que estava vestido de linho e cuja cintura estava o estúdio de escrevedor relatou dizendo fiz como me mandaste e aí se você continuar lendo irmãos você vai ver que o anjo sobe até o céu pega brasas espalha sobre a cidade e aí é o furor da ira de Deus ali o querubim pega a brasa entrega na mão de Ezequiel e ele exerce o juízo que é uma sombra exatamente como que vai ser porque quem estimula o toque das trombetas e estimula a trombeta são as duas testemunhas né então é essa mesma figura de brasa né que aparece lá no altar que o anjo pega a brasa e joga sobre a terra quem é que toca a primeira trombeta é a igreja ainda que diga anjo lá mas é a igreja que está profetizando essas destruições olha só no capítulo 10 verso 2 diz assim e falou o homem vestido de linho dizendo vai por entre as rodas as rodas do querubim até debaixo dos querubins e enche as mãos de brasas acesas dentro dos querubins e espalhas sobre a cidade e ele entrou a minha vista os querubins estavam ao lado direito da casa quando entrou o homem e a nuvem encheu o atro interior então olha aqui você está vendo que quando você lê Apocalipse no dia da expiação o aroma o clamor das testemunhas sobem enche o incensário esfumaça todo o templo e só vai entrar alguém ali quando for a fumaça desaparecer e se cumprir em todas as chagas de Deus aí o sumo sacerdote sai do santuário com o pecado expiado e vem para o dia da expiação com levar o seu povo o povo de Israel para a festa dos tabernáculos aqui ele exerceu o juízo e expiou a casa de Judá e a casa de Israel das suas abominações que eles estavam fazendo ali e a glória do Senhor sai desse lugar ele vai embora dali a glória do Senhor sai sai se você continuar lendo ele vê em Ezequiel capítulo 10 diz aqui é tanto pecado que tanta abominação que a glória do Senhor sai dali no capítulo 10 de Ezequiel a glória de Deus abandona o templo lá é epígrafo que está em Ezequiel 10 ele vai embora dali ele entra vê as abominações que estavam ali sabe é sai dali mostra tudo para Ezequiel sai dali exerce o seu juízo fazendo uma alusão ali à última semana de Daniel né quando o 666 ali acontece na metade da semana e ele está mostrando para Ezequiel toda a apostasia ali no sexto ano do mês 6 no quinto dia toda a apostasia é o período da apostasia porque é preciso vir a apostasia para que o 666 se revele por isso ele faz essa jogada cronológica de tempo ali falando do sexto ano do sexto mês do quinto dia tudo isso está acontecendo nesse período porque é preciso como Paulo fala que venha primeiro a apostasia até que se revele o homem da iniquidade o 666 é o homem da iniquidade que acontece na metade da semana e tudo isso que está acontecendo essa apostasia que está acontecendo em Jerusalém vai acontecer na última semana de Daniel na primeira metade também quando a sétima cabeça vigorar estão entendendo o paralelo irmãos? e aí Deus pega esse momento dá esse recado fala essas coisas e mostra tudo que estava acontecendo de errado nesse tempo toda a profanação toda a abominação você pode ver que na última semana de Daniel são pessoas em Jerusalém que matam as testemunhas elas são abomináveis da desolação no lugar santo no lugar santo que é o povo de Deus que estava ali as testemunhas que estavam profetizando elas vão morrer os homens que clamam os homens que choram pela iniquidade do povo só podem viver ali só é permitido que não aconteça nenhum mal a eles por 3 anos e meio mas na metade da semana eles vão morrer e o próprio povo de Jerusalém é que mata eles lê lá Apocalipse 11 você vai ver e é o que acontece aqui tá certo? por isso eles trocam presente e a figura do selamento também é importante porque antes da destruição ele sela ele sela ele marca a mesma palavra acontece lá em Apocalipse 7 e 14 não danifiques a terra sem que eu tenha selado a testa dos meus conservos então primeiro ele vê a abominação tanto é que eles não se misturaram com mulheres né os 144 mil não se misturam com mulheres e as mulheres estão nos remetendo a grande prostituta a prostituta e ali quem é que é o Deus que estão adorando? Tamuz Tamuz é o Deus da sexualidade é isso aí lá nas cartas da igreja as sete igrejas isso então você veja que está montando ali toda a peça na sombra né e aí é onde entra a questão desse muro de contenção é isso você lembra o que eles fizeram? aqui em Ezequiel 8 e 9 eles profanaram o que era santo e botaram e aí a glória de Deus sai do templo e vai embora dali aí o que era santo fica profano e eles colocaram para fora o que era santo deixaram o santo do lado de fora e eles criaram um muro profanavam ali onde era o lugar santo e colocaram o santo para fora aí o que Deus faz aqui? mostra para Ezequiel em Ezequiel 42 tudo que é santo isso aqui é santo Ezequiel guarda tudo que eu vou te falar no coração guarda olha bem ouve bem e guarda no coração porque isso vai servir de vergonha para a casa de Israel para os judeus para os homens da lei os homens que exerciam sacerdócio vai servir de vergonha para eles e aí ele faz esse muro em volta e tudo que está dentro é santo santíssimo para entrar ali tem que estar santificado tem que estar puro e tudo que está do lado de fora é profano as nações são profanas e dentro é santo e nunca mais vai ter cadáver ali dentro que nem ele fala não sei qual é o capítulo de Ezequiel ele fala para tirar os cadáveres para ele poder entrar porque teve armagedon então tem muitos cadáveres ali tem que limpar tudo são sete meses purificando e aí é que ele vem depois de tudo santificado a glória do Senhor entra e esse muro de contenção está antes esse muro continha abominação agora não agora não esse muro ele impede que a abominação entre é para fazer a separação entre o que é santo e o que é profano e aí você não pode nunca deixar de fazer o paralelo de Ezequiel 8 9 com Ezequiel 42 você vai entender porque que tem essas expressões se repetindo de Ezequiel 8 das medidas do ato da torre e está aqui também Ezequiel 42 falando tudinho ali aqui ele está mostrando o que é santo a maquete do que é o templo santo sagrado aonde a Cristo e a igreja reinarão e os sacerdotes de Zadok vão fazer o trabalho ministerial lá dos ofícios sacerdotais terrenos irmãos você pode notar que nesse tempo aqui de Ezequiel existiam homens que choravam lamentavam pelo que era feito no santuário você vê que isso ali é uma sombra das duas testemunhas uma sombra das duas testemunhas mas no tempo no tempo real aqui fala de judeus fala de judeus que não se contaminaram com essas abominações vai acontecer isso no tempo do fim vai vão ter judeus irmãos que vai chorar junto com a igreja no deserto por causa das abominações que estão acontecendo na terra esses judeus vão fazer parte da linhagem de Zadok o sacerdócio de Zadok que vai entrar lá rebaixado sacerdócio terreno inferior de Melquisedeque mas com muita honra dentro do milênio são os maiores entre as nações porque trabalham e servem a mesa do senhor depois eu vou explicar para vocês no outro vídeo na série na sequência da onde porque que a tipologia do Zadok de Zadok que é da da genealogia de Finéas porque que Deus ele botou uma uma bandeira no sacerdócio de Zadok assim como ele botou uma bandeira no sacerdócio de Melquisedeque porque esses dois sacerdócios são importantes porque que Deus prometeu sacerdócio eterno para ambos tanto para Zadok como para Melquisedeque isso ainda vai ficar no próximo vídeo que eu quero mostrar para vocês aqui que no tempo de Ezequiel havia gente chorando como vai haver também uma igreja chorando no deserto profetizando a ira de Deus sobre as nações que não se arrependeram como também vão ter judeus judeus que não são não receberam o espírito de Deus mas que creem no Deus vivo que não botaram a marca mas que fugiram com a igreja para o deserto que vão também chorar e vão entrar no milênio recebendo uma honra de um sacerdócio inferior ao de Melquisedeque mas um sacerdócio muito honrado honroso é um sacerdócio inferior porém de honra de honra que Deus vai dar aos sacerdotes e os adotes você vê que eles são judeus na carne que eles vão ver Jesus voltando eles vão olhar aqueles a que eles transpassaram e começaram a prantear porque eles são esses os remanescentes fiéis eles são zelosos da lei só não tem Jesus mas eles são zelosos da lei eles amam ao Deus de Abraão Isaac e Jacó e não se dobraram a beijo do apocalipse esses vão estar chorando lamentando e vão ter o seu lugar de destaque também no reino como nações ali né aí que já o capítulo 43 que é onde depois que foi tudo purificado aí a glória do Senhor entra é uma outra live não é isso? é não pode finalizar com esse slide porque a gente fala que a glória de Deus agora a glória do Senhor ele entra nesse tempo dizer que é e não sai diferentemente do outro que estava profanado esse não olha lá o homem me levou até o portão do lado leste e eu vi que daquele lado vinha vindo a glória do Deus de Israel do mesmo lado de onde saiu isso aí a voz de Deus parecia o rugido do mar e a terra ficou iluminada com a sua glória essa visão foi parecida com aquela que eu vi quando Deus veio para destruir Jerusalém tá vendo? lá em Ezequiel 8 também foi parecida com aquela que eu tive na beira do rio Kebar Daniel a Ezequiel 1 isso aí então caí de comprido no chão a glória do Senhor passou pelo portão do lado leste e entrou no templo então o Espírito de Deus me levantou e me levou até o pátio de dentro ó o pátio de dentro é onde eu fazia os sacrifícios e eu vi que o templo estava cheio da glória do Senhor irmãos quando o templo enchia de glória ele estava sendo inaugurado aconteceu a mesma coisa no tabernáculo de Moisés aconteceu a mesma coisa no tabernáculo no templo de Salomão e está acontecendo aqui a glória do Senhor passou pelo portão do lado leste e entrou no templo então o Espírito de Deus me levantou e me levou para o pátio de dentro e eu vi que o templo estava cheio da glória do Senhor o homem ficou ali ao meu lado e eu ouvi o Senhor me dizer de dentro do templo homem mortal olha aqui agora o meu trono está neste lugar vou morar aqui no meio do povo de Jael e vou governá-lo para sempre na outra tradução está aqui está o meu trono e o estrado dos meus pés Jesus vai entrar pela porta do oriente pela porta do leste vai fechar essa porta e não sai mais dali até que o pai venha e ele passe o reino para o pai e esse é o período milenar diferente do que aconteceu em Ezequiel 9 que a glória de Deus saiu dali porque estava tudo profanado aqui ele entra e não sai mais o povo de Jael e seus reis nunca mais tornarão impuro o meu santo nome adorando a outros deuses olha o paralelo nem sepultando perto do templo os corpos dos seus reis ele matou lá lembra Ezequiel 8 matou todo mundo aqui não vai ter corpo nenhum para sepultar os reis construíram a entrada e os pilares do seu palácio encostados na entrada e nos pilares do meu templo e assim entre nós ficou apenas uma parede eles profanaram o meu santo nome por causa de todas as coisas vergonhosas que fizeram e por isso na minha ira eu os destruí falando lá do tempo de Ezequiel agora eles que deixem de adorar outros deuses e levem para longe os corpos dos seus reis se fizerem se fizerem isso eu virei no meio deles para sempre Ezequiel 43 e aí a gente sabe irmãos que vai acontecer esses corpos vão ser colocados lá no Vale de Gorg tudo longe dali e quando eles fizerem isso o senhor vai vir e vai estar no meio deles no meio desse povo entenderam irmãos? olha aí tem duas horas de live duas horas né você vê que não é só medida tem recados ali a gente deixou para ler as medidas todas fazer o paralelo com Ezequiel 42 Ezequiel 8 para vocês para entenderem o que o senhor está mostrando para Ezequiel ali falou ali da última semana da primeira parte dela falou das duas testemunhas falou do selamento falou da apostasia falou do selamento no início da semana falou dos toques de trombeta falou do dia da expiação quando o lugar fica cheio de fumaça falou do incensário falou do braseiro que estava dentro do incensário que Ezequiel espalhou por Israel lá por Jerusalém e destruiu a cidade a mesma forma como Deus vai fazer nas trombetas paralelos irmãos paralelos que estão escondidos ali em Ezequiel está certo? e não é à toa que Ezequiel 37 e 38 falam de Gog Magog falam do anticristo para no Ezequiel 40 começar a falar do milênio do templo construído tá? e está tudo escondido no profeta é um profeta riquíssimo irmão você vê que um versículo que falou do muro separação santo e profano nos fez entrar no capítulo 8 e 9 e 10 de Ezequiel que mostra o porquê e todo o contexto do que aconteceu antes de Deus trazer a ira e porquê que ele usa aquela expressão separar santo e profano né? e aí ele fala ó lembra daquelas abominações que vocês fizeram sepultamento deixaram vários profanos construírem suas casas do lado do meu templo e aí o que ele faz? bota aqueles quartos todinho lá cheio de sacerdote santo e bota um muro botando os profanadores lá pro lado de fora do muro né? o que é profano vai ficar pro lado de fora do muro porque vai ter nações que não vão subir de ano em ano e não vai chuva sobre eles tá escrito entende? esses vão profanar o dia do senhor os sábados as festas de lua nova as páscoas que vão ter as festas dos tabernáculos tudo a gente vai falar no outro vídeo tá? mas o que a gente queria mostrar nesse eram exatamente as medidas mostrar a grandiosidade desse templo a engenhosidade que Cristo com essa maquete com essa planta ele vai construir esse local da onde ele reina com a igreja e tudo muito bem claro muito rico de detalhes e não pode espiritualizar certas coisas ali tá? vocês vão entender porque no outro vídeo porque que vai ter cozinha porque que tem esses sacrifícios porque que nas bodas né? nas bodas do Cordeiro com a igreja tem uma festa com vinhos velhos com tutanos com carne de gorduró da onde vem essas carnes e tudo mais a gente vai mostrar um calendário pra vocês né? que é o calendário de Ezequiel as festas que tem quando começa quando termina o que que é sacrificado o que que não é vai deixar tudo tudo bem completamente diferente da lei de Moisés irmãos não tem nada a ver com a lei de Moisés falar que tá voltando pra lei de Moisés é furada porque não tem nada a ver a quantidade os animais não vêm sem má não vêm com mácula os animais não vêm com ator não vêm manco os animais vêm perfeitos é feito conferência tá? você vai entender o porquê que no milênio o sol a luz do sol vai ter um brilho de sete dias e a lua vai ter o brilho como do sol você vai ver a sincronia da nova com a velha aliança dentro do milênio trabalhando sistematicamente de forma plena e perfeita o sacerdócio da nova aliança de Melquisedeque trabalhando de forma perfeita o sacerdócio da velha aliança de Moisés mas num sacerdócio de Zadok transformando trabalhando de forma exemplar aí se traduz esse verso que o sol brilhará a nova aliança brilhará o sol brilhará como a luz de sete dias acumulados e a lua brilhará com a luz do sol tudo perfeito irmãos no milênio as alianças trabalhando de forma perfeita como Deus planejou um fazendo sacrifícios de louvores reinando e sacerdotando as nações e o outro trabalhando em prol das nações para edificá-las purificá-las para elas poderem entrar em contato com o rei com a realeza com o lugar santo e para poderem aprender a lei porque a lei sairá de Sião tá certo? para eles poderem viver em justiça e paz vão entender o plano de Deus em Cristo e a igreja vão entender qual foi o sacrifício de Deus pela igreja o que que a igreja o preço que a igreja pagou para se tornar santa e eles vão entender tudo isso para poderem viver em justiça e paz durante mil anos sem o diabo gente muito obrigado acho que a gente esgotou se tiver alguma coisa vai ser resultado de outras meditações mas até aqui acredito que é isso aí mesmo aproveita quem não se inscreveu no canal se inscreve lá quem tá no meu canal se inscreve no do Pedro quem tá no Pedro se inscreve ali os links estão aí tamo junto e misturado vem aí agora mais uma vez a vinheta aí do nosso Seminário do Reino valeu galera valeu rapaz rapaz e aí e aí